Música Fala galera do Wolf Minario, voltando com mais um videozinho comentado aí pra vocês Dessa vez voltando no Fórmula 1 2017 fazendo um novo evento de carro clássico aqui Evento exclusivo, dessa vez aqui no Japão e Suzuka E um evento de perseguição com a Renault de 2006 do Alonso, Fernando Alonso Esse daqui se eu não me engano era Williams de 96 do Damon Hill E essa daqui é a Renault Eu já fiz esse aqui uma vez Porra é bem difícil e eu vou tentar fazer de novo aqui pra vocês aqui Ao vivo aqui, pra vocês curtirem, beleza? Vamos que vamos Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Maneiro pra caralho Se curtiu deixa o like aí pra fortalecer Se não for inscrito no canal se inscreve aí E vamos que vamos Valeu, um abraço, até mais, falou, fui!